DJ Lúcio, sem te apressar o seu Manel Essa é mais uma produção do DJ Manel Vamos lá galera, agora se suca, que vai puca aqui a tua ideia Se p lange, se p puxar ou seágira, você se apressar ou se recorrer Se pivere mesmo para adicionarlementos da igualidade E esse lugar de jovens moradores Vem de novo Vem como ela Vem de novo Todo o seu Brito Vem em Bar esfuerzo Tudo o que irá acontecer Vem como ela Vem de novo Vem como ela Vem do novo B.J. Manel, o poderoso de Macapá E aí, vai engará, Manel Mas Matei, eu caia alegre islam Apela metiô, cadimu, nho banquim cancangão Tu lhes amdi, eu caia de maguiás Tu sa amada, magui, acampar Que trape si o patrão, bimu, timayé Ligaונה indique, mais Shop線 Word Abrec-Marie José Mem si o SCF é o B.J. quiflé Tu te touhou tenu, minha mesa de lambame Doni-ho, sé com sac Doni-ho, sé com sac To the click do vídeo Not up Tout isso que acaba a passar Not up Doni-ho, sé com sac Toda a hora se esqueçam, só Dizem o inútil, bota pressão, meu DJ Toda a hora se esquecer 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 I head into my car, and go to a Spanish bar To have some fun, before the night is done Taking tequila, I feel so happy I see a young lady dancing so sexy I went over and asked her what's her name She replied, my name is Margarita I want to talk Margarita, I want to run Margarita I want to talk Margarita, I want to hook Margarita I want to talk Margarita, I want to run Margarita I want to talk Margarita, I want to hook Margarita I want to sonca, she want to samba I want to conca, she want to rumba I like the way she moves, I like the way she do I like the way she samba, I like the way she rumba DJ, DJ Iberjone I want to jam Margarita, I want to run Margarita I want to drink Margarita, I want to cook Margarita I want to jam Margarita, I want to run Margarita I want to drink Margarita, I want to cook Margarita I like the way she moves, I like the way she do I like the way she samba, I like the way she rumba De Diluccio, batando no 14 Jajajajajajajajaja Olha menina, menina Olha menina, menina Olha menina, menina Menina, se eu é de mel É melão, me que eu topo Com dificuldade, sapupe, pânimo, aia, tuche Menina, se eu é de mel C'est une femme de croatière Olha menina, menina Olha menina, menina Olha menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina Minha menina, 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 menina Minha menina, menina Minha menina, menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Obrigado meu Deus